Música É oficial! A Netflix vai lançar o novo filme da franquia de terror O Massacre da Serra Elétrica Batizado novamente de Texas Chainsaw Massacre Sem título oficial em português ao redor do mundo De acordo com o site de notícias sobre produções do gênero Dread Central A plataforma de streaming comprou os direitos de distribuição Após negociações com a produtora Legendary Pictures O novo longa será uma continuação direta do clássico de 1974 Dirigido por Toby Hopper Considerado um clássico do terror e do gênero de slasher Ou seja, a produção irá ignorar os eventos das várias sequências e remakes que foram lançados desde então Focando em como o icônico Leatherface reaparece após a fuga de série Que foi interpretado por Marilyn Byrne Mas algumas décadas depois, no meio tempo Ao que tudo indica, o assassino não foi mais visto De acordo com a primeira sinopse, a trama da sequência acompanha dois personagens Que são irmãos e viajam com um grupo de amigos até o estado do Texas, nos Estados Unidos Com o objetivo de verificar o túmulo de um familiar que supostamente havia sido vandalizado No caminho até o local, os jovens são atacados por uma família de canibais liderados por Leatherface O enredo se desenrolará a partir daí O elenco conta com Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore, Moe Dunford E a direção está sob a responsabilidade de David Bull Garcia Enquanto o roteiro é do estreante Chris Thomas DeVrim O cineasta Fede Álvares é um dos produtores do projeto Ao lado de Rodolfo Sayagis O novo O Massacre da Serra Elétrica será o nono filme da franquia ao todo E o primeiro desde Leatherface, lançado em 2017 Que tentou mostrar a origem do assassino A data de estreia não foi definida pela Netflix A Netflix adquiriu os direitos globais do reboot de O Massacre da Serra Elétrica Que deverá ser lançado direto na plataforma do serviço de streaming Vale lembrar que a lendária série Hardest Única sobrevivente do filme de 1974 Retornará neste novo filme A personagem será interpretada por Owen Forer Mark Bellham interpretará o novo Leatherface Inscreva-se no canal. E aí 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 E aí